No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo do Mercado da Bola, um vídeo um pouco curto aí, mas com muitas informações que giraram aí nesse dia. Manos, começando então sobre o Neymar. Segundo o jornalista, Neymar teria pedido ao seu staff para que fosse emprestado ao Flamengo. Então, o Flamengo continua buscando se reforçar em todos os setores do elenco para disputar aí com força máxima os títulos que lhe restam na temporada de 2019, a Copa dos Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E para isso, o clube poderia ter contado ainda nesta janela de transferências com o jogador acima da média, o craque da seleção brasileira. O Neymar que teria pedido para jogar no Mengão. Segundo o jornalista e setorista do Flamengo, Enzo Siciliano, o atacante Neymar tenha pedido ao seu staff para que fosse emprestado ao rubro negro por seis meses. A situação do jogador no Paris-Germain verá o insustentável, já que o clube solicitou que fosse negociado com outro clube europeu. Mas o PSG quer reaver pelo menos parte dos 222 milhões de euros, os 933 milhões de reais que investiu no jogador. E a justificativa de Neymar para um possível retorno no Brasil era adquirir o antigo sonho de atuar com a camisa do Flamengo. Além da proximidade de familiares, instituições e outros negócios fora das quatro linhas que o craque possui. Porém, o altíssimo salário que recebe na Europa teria tornado o negócio totalmente inviável, pois os valores estariam muito acima do que o Flamengo poderia pagar. Por isso, as negociações não avançaram. E outra polêmica que surgiu foi um boato do Daniel Alves estar indo para o São Paulo. Mas já foi desmentido essa possibilidade de contratar tanto o Daniel Alves como também o João Pedro. Mas Daniel Alves não esconde que um dos seus desejos é jogar para um clube brasileiro antes de encerrar sua vitoriosa carreira pelo fato de torcer para o São Paulo e ter sido inspirado pela equipe vitoriosa comandada por Tele Santana no início da década de 90. O lateral direito não descarta a possibilidade de vestir ainda a camisa do tricolor, o que não deve acontecer tão cedo. E para finalizar, aí com chave de ouro, Juventus pretende liberar o Dybala e mais uma estrela para fechar com Lukaku. Isso aí mesmo. Segundo o Nessan, a diretoria do time italiano quer a contratação do belga e planeja pagar aí uma quantia de 46 milhões de reais, além de liberar o argentino e o Manzuquite. De olho em reforçar ainda mais o elenco para tentar vencer a Champions League, a Juventus mira a contratação de um atacante. E o nome preferido da diretoria do clube italiano veio da Premier League, Romelu Lukaku. Segundo o jornal inglês, a oferta já está sendo montada para seduzir o Manchester United. De acordo com a publicação, a Juventus vai pagar aí 10 milhões de libras, algo em torno de 46 milhões de reais pelo belga. Além disso, colocaria mais dois nomes, o Dybala e o Manzuquite. O veículo diz que o argentino estaria totalmente satisfeito com uma mudança de ás neste verão e no entanto deseja um aumento salarial para nocar Turim por Manchester. E atualmente Dybala recebe 7 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais por temporada. Depois de duas temporadas nos Diabos Vermelhos, o Lukaku ainda é ponto de interrogação dentro do clube. E até o momento foram 96 jogos disputados, com 42 gols marcados pelo Manchester United. Mas então era, as notícias de hoje do mercado da bola são essas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe aquele like e vamos que vamos. Em breve mais notícias, tanto do mercado da bola, como também de qualquer assunto. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!